Olha só, três meses depois da chegada do Uber a Aracatuba, os mototaxistas estão sentindo e muitos reflexos da concorrência. E para tentar manter a clientela e a margem de lucro, os donos de agências se uniram e criaram uma nova estratégia. Desde quando o Uber chegou a Aracatuba em março deste ano, o movimento nas agências de mototaxi caiu. Só neste estabelecimento, no centro de Aracatuba, a queda foi de 10%. Aqui na cidade era bem conceituado, nessa área, muita gente usava. Agora com o Uber fica um pouco dificultoso. Para nós, que somos donos de agência, nós que estamos aqui pagando também as nossas taxas na prefeitura, fica muito difícil. Os primeiros mototaxistas surgiram em Aracatuba há mais de 20 anos. No começo, uma corrida custava entre R$ 1 e R$ 3. Com o passar do tempo, a procura pelo serviço aumentou e o preço também. Hoje o valor varia entre R$ 7 e R$ 15. O problema é que os preços cobrados pelos motoristas do Uber são praticamente iguais aos dos mototaxistas. Uma corrida da rodoviária de Aracatuba, por exemplo, até a Santa Casa, custa em torno de R$ 7. Esse é o valor referente a dois quilômetros. E essa concorrência acaba forçando a redução dos preços. Nós trabalhamos em um livre sistema de mercado. Então o que aconteceu com relação aos mototaxistas? Estava praticamente sozinho. A concorrência deles era os táxis que tinham uma tarifa muito maior. E agora com a chegada do Uber, o Uber tem uma tarifa equivalente. Então o que eles têm que fazer? Eles têm que criar alguns mecanismos para que eles retomem essa clientela novamente. E eu não vejo outra maneira dessa concorrência a não ser a redução da tarifa, a redução do preço. Para tentar manter a clientela e o número de corridas, os mototaxistas de Aracatuba se uniram e criaram o chamado frete-retorno. Ou seja, os profissionais vão poder parar em agências concorrentes e assim conseguir mais clientes. Nós estamos entrando em parcerias com as agências. Nós estamos querendo implantar aqui na cidade corrida R$ 5. O motoqueiro vai ter um ponto de apoio para parar. Então, exemplo, no meu caso, vai pegar lá e vai levar no Yuda Mandarino. Chegando lá, o motoqueiro vai ter a opção para ele escolher uma das agências que está fazendo parceria para parar, para ele sair de lá com outra corrida, vamos supor, por cento. Então seria R$ 10. A gente traz melhoria para o próprio consumidor, que é o nosso público-alvo, né? Que são as pessoas que têm e dependem do maior taxista hoje de Aracatuba. Hoje tem corrida que a gente vai reduzir a 50% já o valor. E quem comemora com a redução dos preços são os clientes. Tudo que vem benefício para reduzir os preços é muito bom para a gente, né?